É, o Manuel Bernardo, o ideal dele era muito bonito. Você fala dele e eu me lembro logo do nosso Alexandre, sabe? O Alexandre é assim também, muito ligado à família, sempre querendo o bem de todos, meu filho. Eu percebi isso das muitas vezes que eu conversei com ele. É, a Dona Dina, o seu filho. Tenha um coração bonito, cheio de amor e carinho. Eu gostaria de estar junto no dia que você e seu filho se encontrassem. Dona Dina, eu sinto que esse dia está mais próximo do que eu imagino. E você tem alguma foto do seu filho e do seu marido? Tenho. Eu tenho uma foto, porque na época nós não tínhamos dinheiro para fazer fotografias. Mesmo assim, mesmo você tendo uma só, eu gostaria muito de ver, você me mostra. Tenho, tenho. Quando tudo estiver machucado, Dina, eu prometo, eu mostro sim. Prometeu? Eu sei que tu sabes onde é que está o Alexandre e a Teresinha, Camila. Eu também tenho certeza disso. Cuidado com as vossas acusações, Sr. Intendente. Eu gostaria que a senhora soubesse que a sua funcionária, Nayolo, está presa. Eu espero que o senhor não esteja a cometer um grande erro. Ela está detida. Bom, também nunca vi ninguém ser levado pela polícia só para ir passear, não é verdade? Camila. E nesse instante, ela está a ter uma conversa muito séria com o detetive Vicente. Ah, o amado detetive Vicente, ele adora conversar. Mas a Nayolo só será solta depois de contar tudo o que ela sabe. E? Acho que seria bom se a senhora colaborasse e dissesse de uma vez por todas, tudo, mas tudo o que sabe. Mas, casal, alguém estava preso aqui. Mas o que será que aconteceu com eles? Isto não pode ser verdade. Não estás a ver as cordas e os farrapos no chão? Mas eles deviam estar aqui. Mas por que, Edmundo? Te conheci, ainda me lembro.